Os eletrônicos estão completamente inseridos em nossas vidas, e essa tendência deve crescer ainda mais nos próximos anos. Você sabe o que fazer com esses produtos quando eles não têm mais utilidade? Quando descartado de forma incorreta, o lixo eletrônico pode causar impacto negativo no meio ambiente, além de representar um enorme desperdício de recursos. Desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para implementar um sistema ideal para que o consumidor possa realizar o descarte adequado desses produtos fora de uso. Por meio da logística reversa, é possível promover a destinação correta do lixo eletrônico, encaminhando-o para empresas recicladoras devidamente homologadas, capazes de transformá-lo novamente em matéria-prima, promovendo assim princípios da economia circular. Você sabia que as lâmpadas fluorescentes podem ser reaproveitadas? Jogá-las fora no lixo comum coloca em risco o meio ambiente por possuir mercúrio em sua composição. Para te ajudar, a Reciclos disponibiliza coletores de lâmpadas para que possamos encaminhá-las para a reciclagem. Faça sua parte! Com a sua participação iremos ajudar a diminuir impactos ambientais e trazer benefícios para a sociedade e para o planeta.